Olá pessoal, tudo bom? Seja muito bem-vindo ao nosso vídeo-tutorial. Hoje vamos falar aqui como você criar um token simples, sem taxa. Você pode criar usando essa aba aqui. A gente orientou entre outros tokens, o que eu mais indico aqui. Me volto a repetir, é o multicarteira. Você tem a tela de edição, você tem aqui várias outras funções de ferramenta e você consegue ver no vídeo ao lado de multicarteiras também como é o procedimento. Então aqui, o melhor custo-benefício aqui da empresa é esse contrato multicarteira que você consegue pagar a reflexão, enfim. Voltando aqui ao token sem taxa, é um token simples, onde você paga ali o custo-benefício bacana, porque você tem uma taxa bem pequena aqui para a criação do seu contrato. Você coloca aqui o nome, a sigla, a quantidade, a queima não é obrigatório. O site com HTTPS, dois pontos barra barra, o nome do site, Telegram e o Twitter. Ok? Marca aqui a parte sem taxa, que é o token mais simples que a gente tem. E criar, você vem aqui e clica em criar token. Se esse botão não estiver abritado, tem um sininho aqui de aprove. Primeiro você aprova e depois você clica aqui em definitivo no criar token. Então você criar o token, esses tokens já vão direto para a sua carteira. Só que aqui não tem taxa nenhuma, nem de compra, nem de venda, nem nada. O token sem taxa. Ok? Então você clicou aqui, já criou, já está dentro da sua carteira. Vai aparecer aqui o link do contrato. Você clica nele, vai abrir lá na BSSCAN, pega o contrato e adiciona aqui na sua carteira. Beleza? Você adicionou, já vai aparecer ali a quantidade que você criou. Por exemplo aqui, essa simulação, um trilhão de tokens. Então vai estar lá um trilhão de tokens que você criou sem taxa nenhuma. Ok? Nosso modelo mais sempre aqui de contrato. Se tiver alguma dúvida mesmo assim, clica aqui no botão do Telegram, tá? E você vai lá para o nosso grupo e você diz que está com alguma dificuldade ou tem alguma dúvida, a gente vai te orientar ali, ok? Geralmente os erros que acontecem. Quando a pessoa não está com a carteira conectada ou então quando não tem saldo suficiente, né? Tem que ter um pouquinho mais de 0,09 BNB, porque você paga as taxas lá da BSSCAN que lá e gera e cria o contrato na hora, tá? Então você tem aí pelo menos mais uns 3 a 5 dólares, tá? Além desse 0,09 BNB em sua carteira, tá? Para dar tudo certo ali você conseguir criar seu contrato sem dificuldades, ok? Mesmo assim, se tiver alguma dúvida, basta chamar a gente aqui e avisar lá no Telegram, ok? Muito obrigado. Fui!